Quem um dia irá dizer que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração? Quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer e conversaram Outro mesmo pra tentar se conhecer Foi o carinha do Cicinho do Eduardo que disse Tenho uma festa legal e a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, eu não aguento mais milita E é Mônica riu e quis saber um pouco mais Sobre o boizinho que tentava impressionar E Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa E quase duas e eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo surgiria uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de bota e Eduardo de camelo Eduardo achou estranho e melhor nem comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do Bandeira e de Barros Um blog dos mutantes do Caetano e de Rambu E o Eduardo gostava de novelas E jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação E Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram nata Só fotografia, teatro, artesanato E foram viajar A Mônica explicava pelo ar Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu ir trabalhar E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois Todo mundo diz Todo mundo diz que ele completa Ele e vice-versa E nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram E batalharam o grano Seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudades no verão Mas só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação Há E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão Quem irá dizer que não existe razão "'Téril' Coate mais 3 1 2 2 3 4 5 4 5 4 5 6 Obrigado.